e salve rapaziada para quem não me conhece eu me chamo rtzinho e tropa no vídeo de hoje eu vim trazer um gráfico de Minecraft muito brabo e muito super atualizado rapaziada rapaziada se eu tiver com a voz de cansado eu tô gravando exatamente aí ó para vocês e a três horas da manhã tropa não liguei para minha voz e tropa esse gráfico aí tá muito brabo tropa 32-bit é preparo normal vai tá pegando em todo o celular fraco tropa e como vocês sabiam eu tô fazendo a zero core e tal mas vai tá pegando em todo o celular fraco tropa e para quem não sabe eu trago sempre conteúdo aí se você é novo aí já se inscreve no canal já chega deixando o like tropa trazendo gráfico de Minecraft atualizado sempre para celular fraco e tropa sobre esse gráfico aqui vai tá pegando um todas as outras skin tropa skin de arma brabo tropa mapa o único que tu vai pegar pro rugatório porque o rugatório todos sabem que é bem difícil tropa mas tá rodando super liso tropa tô tipo tô impressionado com esse gráfico rapaziada que ele me ajudou a rodar super mais super hiper mega liso tropa rapaziada esse gráfico foi um gringo que fez tropa então ele vai ter uns nome meio estranho tropa mas não repara não então que foi criado pelo um gringo tropa e tropa em relação à instalação desse gráfico atualizou tropa então você tem que prestar muito hiper bem atenção tropa para você não errar porque tipo atualizou tá mais complicado de de instalar o gráfico então presta atenção não pula nada não tem necessidade de você pular também porque esse gráfico é porque quer dizer porque esse vídeo é pequeno tropa então não pula nada fica no vídeo já vou ensinar vocês aí está lá é muita coisa aqui que eu quero falar para vocês aí é que quem joga no Free Fire e Max não vai tá pegando mas se você joga no Free Fire e tropa você comenta eu jogo no Free Fire e Max se tiver bastante comentário pedindo no Free Fire e Max é eu já trago um vídeo ensinando a instalar esse mesmo gráfico no Free Fire e Max duvida então comenta aí eu jogo no Free Fire e Max é isso troca bora lá para instalação que esse vídeo aqui eu vou fazer sem enrolação mas para ajudar vocês mesmo porque você está ligado aqui é um por todos todos por um só fé bora lá troca me ensinar fé e minha rapaziada boa então aqui na minha tela inicial como vocês podem ver ela costada e tropa vocês vão ter que ter esse gerenciado de arquivo aqui ó zé arquiva todo mundo já sabe né tropa mas se você souber não tem problema porque ninguém vai se aprender baixei tropa zé arquiva o link do download do gráfico de Minecraft vai tá no comentário fixado e tropa então já comenta aí algum algo aí enquanto você vai pegar o link é 32 bits eu falei aqui e é isso minha rapaziada bora entrar aqui e tropa a entrar aqui tu vai vir aqui tropa Android eita Android eita tudo isso não sei o que é Android entre Android e aí que tropa entre Android que que tu vai fazer tu vai vir aqui nessa pasta aqui ó o bebê tá ligado que aqui é na pasta bebê né tropa o bebê vai vir aqui ó com o ponto DTS Free Fire e TH que que tu vai fazer só clica clica aí que tropa aqui essa pasta aqui que tu vai fazer apagar a mais apagar retidinho apagar tropa porque aqui no lugar dessa pasta vai tá do nosso gráfico exclui tropa exclui se o que você estiver diferente porque ou tiver diferente um pouco do tempo do meu porque eu já visto eu tô refazendo tá ligado aí tu vai vir aqui rapaziada boa aqui ó como quando é certo com o ponto DTS Free Fire memória interna tropa tá tão de madrugada que eu tô falando até errado são três e onze da manhã tropa aí tu vai vir aqui tropa é tá embaixo aqui tu vai vir aqui em download aqui tropa download aí aqui tropa 32 bit gráfico de Minecraft é o gráfico eu deixei pra você baixar aqui que tu vai fazer tu vai apertar nele segurar vai vir aqui tropa ó aperta nele vai vir aqui ó extrair extrair tropa vai esperar extrair não demora nada já já aí tropa esperando extrair só deixar o like enquanto extrai ao extrair tropa abriu essa nova pastinha aqui ó tá vendo aqui que eu tô tô marcando é essa que nós quer tropa que eu vou fazer aperta nela não aperta segura e aperta copia a tropa copia a tropa tô vendo cá em cima aqui ó aí você manda escrito download aperto vem memória interna tropa vem Android o bebê com o pão de teste ele pare e vai colar tropa colou rapaziada vai esperar colocar aqui ó aqui é bem rápido enquanto isso você já deixa o likezão minha rapaziada já se inscreve e colou rapaziada vai ser gg mas bora lá 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 no preparo que eu tenho que falar as coisinhas para você minha rapaziada lembrando tropa que nem todos os gráficos de Minecraft de outra para sempre ele precisa ser atualizado tropa então ativa o sininho tropa para quando ele desatualizar já vou trazer vídeo novo aqui aqui atualizando tropa ele tá muito bravo você não merece perder esse gráfico tropa é quem assistiu até aqui eu só agradeço tropa comenta aí café tropa não sei porque eu pedi café mas é isso e rapaziada gráfico tá muito bom rapaziada você vai gostar muito se inscreve deixa o like aí e tropa tamo junto é nós quem joga no preparo marca já sai comenta aí que eu vou trazer um videozão para vocês beijão tamo junto é nós fui aquele speak toda a nossa tropa E aí